Pessoal, bom domingo, hein? Tô indo pra Brasília mais cedo. Amanhã vou estar com o presidente Lula e a ministra Esther Dweck pra lançamento de um programa importante que é a democratização dos imóveis da União. São imóveis que a União tem pelo Brasil afora e que vão ser doados pra estados e municípios pra serem melhor aproveitados. É o caso, por exemplo, por isso eu estou indo amanhã pra lá, do aeroporto, ou da área antiga do aeroporto Carlos Prats. Nesta área o aeroporto já foi desativado, foi transferido pra outras localidades e aquela área agora vai ser repassada para Belo Horizonte, dentro desse projeto que o presidente Lula lança amanhã. Então é uma vitória importante porque nós poderemos construir nesses terrenos que a União vai repassar, nós vamos construir muitas moradias populares através do Minha Casa Minha Vida, mas também parques, áreas de lazer, de cultura. Então vamos aproveitar melhor estes imóveis que estão na União e que serão repassados para o município. No governo passado o que eles faziam era leilão, então vendia para a iniciativa privada por um preço muito barato e às vezes o município tem uma necessidade muito maior disso porque fará ali uma área de interesse público. Então parabéns, ministro Esterro, presidente Lula e amanhã estarei com ele lá em Brasília, já na segunda-feira, a partir de nove e meia da manhã.